I record Deixa-me tocar o teu body Desenhar o teu corpo like Bobby Deixa-me tocar se eu quero provar Fazer-te sentir no heart Deixa-me tocar o teu body Desenhar o teu corpo like Bobby Deixa-me tocar se eu quero provar Fazer-te sentir no heart Só quero sentir, todo prazer em você Só quero sentir, teu beijo na boca Só quero sentir, todo prazer em você Ai que loucura Só quero sentir, todo prazer em você Esse beijo na boca, ai vida louca Só quero sentir, todo prazer em você Esse beijo na boca Ai que loucura Ai que loucura Ai que loucura Ai que loucura Deixa o cara entrar na tua life Eu da Deixa o cara entrar na tua life Sabes que se papo não é de ferro Como qualquer um comete eros Sem ter vergonha sabe que eu assumo Esse beijo na boca Baby Sou todo suave Filha da tua mãe acredita Tu és perfeita pra mim Tu és perfeita pra mim Yeah Tu és perfeita pra mim Yeah Só quero sentir todo o prazer em você Esse beijo na boca Ai vida louca Só quero sentir todo o prazer em você Esse beijo na boca Ai que loucura 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 Ai que loucura